E aí pessoal, tudo bem com vocês? E aí, beleza pessoal? Bom gente, a gente vai fazer o vídeo hoje de como caçar javali sem cachorro Então aqui na mesa a gente tem tudo que a gente está utilizando Várias pesquisas que a gente fez Então a gente vai falar tudo nesse vídeo Todas as dicas de uma vez só A gente não vai ficar falando picado para vocês terem que estar procurando em outros vídeos não A gente vai falar tudo de uma vez só Para facilitar para vocês, beleza? Então é isso aí, vamos falar aí sobre as coisas que a gente vai utilizar aqui Então, primeiro que você for fazer a selva O ideal, nós fizemos para cima do mato O que for fazer, o ideal se conseguir é fazer fora do mato Porque se você for bater um porco grande Se eu bater no mato, no lugar ruim de tirar Depois você sofre para tirar Porque o bicho é pesado, se for grande Então já faz uma selva já na beirada do mato Fora ou até fora do mato se der Fica mais fácil Aí o que nós põe para o bicho comer? Ele põe milho e sal Só milho e sal Pode põe até misturado um pouco assim Se tiver algum outro bicho que vem comer o milho lá Ou macaco, alguma outra coisa assim Ele já não vai mexer muito porque está misturado com sal Aí vai ficar amargo para ele Ele não vai coisar O porco já vai chegar e fuçar tudo isso aqui Vai virar tudo É, o que eles gostam é isso É milho e sal Aí Isso daqui é óleo diesel Com óleo Óleo queimado Aí nós misturamos metade, metade mais ou menos E usa isso aqui para borrifar Se você tiver alguma árvore perto, alguma coisa Você pode pôr Amarra uma corda em volta E passa na corda Que aí o cheiro vai ficar um pavio Vai demorar para sumir o cheiro E eles gostam muito de se encostar Ou se não vim se encostar Pelo menos vai acostumando com esse cheiro aqui Que vai ser bom isso aqui para o final É, isso aqui serve de um repelente para o porco Então ele gosta de se esfregar Porque daí os mosquitos, as coisas assim Não fica incomodando eles Então eles gostam do cheiro E também serve como repelente para eles Depois no final ele vai ter um segredo a mais aqui Beleza? Aí o que tem que fazer? Você tem que pegar a sua roupa Uma roupa meio escura, né? Não é bom roupa clara Nós usamos a sua roupa normal Não é essa aqui que nós usamos Uma mais escura Aí você tem que pegar e lavar ela só com água Enxágua bem Para sair todo o seu cheiro Se tiver algum perfume Qualquer coisa tem que sair tudo É, se você usar perfume Você tem que ficar uns dois dias aí sem usar perfume E se você tiver suado Você tem que tomar um banho Só com água, gente Não passa nem sabonete Sabão de soda Se não tiver alguma mistura de coco Tem gente que coloca leite de coco e sabão de soda Não pode ter nada Cheiro nenhum Só água só Só água Tem que estar sem cheiro Só água só mesmo E a roupa também A roupa é só para lavar com água Não é para colocar nada Sei que não vai ficar limpo do mesmo jeito Mas é para não ter cheiro Por causa que esse porco O javali O olfato e a audição dele são muito apurados Então você tem que fazer duas coisas Para você conseguir atrair ele perto da ceva Você não pode fazer barulho E ele não pode sentir seu cheiro Beleza? Principal é o cheiro Principal de tudo é o cheiro Sentir seu cheiro E outra coisa que nós esquecemos Não pode urinar no lugar que você vai ficar esperando Verdade, gente Se você for passar a noite nós está esquecendo Você tem que levar um litro e urinar dentro do litro Se você urinar ali ele não vem Ele tem certeza que não vem Porque na roça nossa De vez em quando vai urinar em algum lugar Num pano, alguma coisa Na beirada Ele não chega perto Ele demora uma semana Para ele desacostumar com aquilo lá E voltar É, a urina nossa espanta ele Então se você for ficar na ceva E der vontade de mijar A gente leva um litro de dois litros Uma pet Alguma coisa E vai mijando ali dentro A noite inteira Até o bicho vir Se não ele espanta e vai embora Beleza? Aqui também A gente tem farolete E como a gente vai sempre caçar a noite Que ele é um bicho mais noturno Então A luz tem que ser verde A luz tem que ser verde Para não espantar o bicho A hora que ele chegar Como que você vai fazer Para ter uma luz verde Em qualquer farolete? Gente Vocês vão em uma papelaria E vocês compram Este plástico Que é tipo Uma capa mais dura O farolete normal E vocês compram Este aqui É um plástico Este daqui Vem tipo Uma folha de caderno O que a gente faz? A gente recorta Neste caso aqui A gente usou duas folhas Para ficar Uma luminosidade boa Que não atrapalha O foco do farolete E ficar verde a luz Aí você pega Corta duas folhas Encaixa aqui dentro Na lente E rosqueia de novo Aqui O farolete Beleza? Então é barato Você não vai ter gasto Para comprar aqueles faroletes Caros Próprio para a caça E você vai ter a luzinha verde Beleza? Outra coisa gente Para evitar barulho Na ceba Você não consegue ficar De uma forma Parado por muito tempo Então o que acontece? Você vai ficar se mexendo Quando você vai se mexer Tenta usar roupas Que não fazem barulho Isso aqui é uma blusa De algodão Normalmente vai estar frio Então Você pode fazer o que você quiser Ela não vai fazer barulho Agora Esse tipo de roupa Essa blusa Ela faz muito barulho Então na forma Que você mexe Ele vai fazer barulho Se o porco estiver vindo Ele vai disputar E ele vai espantar Aí você fala assim Nossa Mas o barulhinho De nada desse Vai atrapalhar O porco a vir? Gente De noite Qualquer barulhinho Fica alto Porque é um silêncio A única coisa Que você vai escutar É grilo Sapo Esse tipo de coisa Então Um barulho diferente Ele já vai perceber Então Use roupas Que não fazem barulho Beleza? Agora na parte das armas O que nós temos aqui Para caçar? Nós temos essa 12 Que a gente usa Uma pump Oito tiros Normal Beleza? E Um revólver 357 Magno Também Beleza? Quais são as munições dele? A gente gosta de usar Na 12 O balote É Tem que ser É Na verdade tem outro tipo De munição Mas o que a gente gosta É esse Por quê? Por causa que se você For bom de mira E acertar Esse balote aqui Gente Olha a grossura do chumbo Aqui Para o dedão Se acertar Isso aqui foi um regaço Então É bater e cair Se pegar no lugar certo E o 357 Essa bala aqui É os calibres mais potentes Que tem Legalizado Então é esses dois tipos Que a gente usa É os mais fortes E práticos Para usar Beleza? Mais uma coisa As pessoas acham Que o javali Quando ele vem para a ceva Ele vem fazendo barulho Gente Que nem os porco caipira Não faz Não é verdade? Não faz Eles não faz barulho Eles vem quietinho Eles vem quietinho Gente Eles não grita Não faz nada A única coisa Que você vai escutar Quando ele estiver chegando É se tiver alguma palhada Algum graveto Que eles pisarem E quebrarem Aí você vai perceber Que ele está chegando E se não Eles passam por você E você não vai nem escutar Eles vem muito silencioso Eles vem bem quietinho mesmo Então aquele negócio De ficar pegando Gravação de YouTube Mesmo assim De outros vídeos Com o porco gritando Que fala chamada Atrativo de javali Gente Isso aí não vai funcionar Por causa que ele vai falar assim O que esse idiota Está gritando aí Sendo que a gente Não faz barulho Então não faz sentido Gente Então não use Esse negócio De outros barulhos De porco Como atrativo Porque não vai funcionar Beleza? Gente Isso daqui É uma coisa Muito importante É uma das principais Coisas Quando a gente vai caçar Que a gente percebeu Por quê? Isso daqui É uma mistura De óleo Com óleo queimado Com óleo diesel Que o Luiz já falou Só que Para que você vai usar ele Por que ele vai ser O principal coisa Da sua casa Dos equipamentos Por quê? Porque o porco Não vai sentir seu cheiro Você passa bem Na roupa No estaleiro Que você vai ficar Gente Isso aqui vai ficar Para uns dias Na roupa Depois que você lavar Esse aí não tem lugar nenhum Mas que inventou Isso daqui Foi invenção nossa mesmo Porque o porco Estava sentindo nosso cheiro Mesmo que a gente Tomasse banho Só com água Então o que a gente fez A gente passou isso No nosso corpo Gente Até no boné A gente passou Isso aqui Até é bom Sabe por quê? Porque espanta um pouco Dos pernilongos Porque onde tem Bastante pernilongos Ele não chega perto Não pode usar repelente Repelente também não É no seco mesmo Gente Não tem frescura não Passa isso aqui Na árvore Se você for ficar em árvore No estaleiro Em cima de um andame Passa no que for Porque ele já vai estar acostumado Porque toda vez Que você for levar o milho e o sal Você leva isso daqui também Esburrifa lá Num paninho lá Para ele sempre Acostumar com esse cheiro Para o dia que você for Você passar esse teu cheiro Na sua roupa Para ele não perceber Que você está lá Não percebe Não percebe, gente Porque é um cheiro Que ele gosta A gente não gosta Mas eles gostam E mais uma coisa, né Luiz Tem que ficar alto do chão É, tem que ficar Pelo menos um metro e meio De altura Gente, um metro e meio De altura Seja um estaleiro Com tábua Seja em cima de uma árvore Tem que ficar alto Por que ele tem que ficar alto? Hã? Por que tem que ficar alto? Porque ele enxerga E sente cheiro, né? Porque, gente Se você ficar no chão O vento Vai Vamos dizer assim Assoprar o seu cheiro Na altura que você tiver Então o porco Ele vai ter um metro de altura Um metro e pouquinho Então se você ficar acima disso O vento vai mandar o seu cheiro Dessa altura para cima Então vai ser mais difícil De ele perceber seu cheiro Agora se você ficar no chão Além de eles perceber seu cheiro Eles são um bicho muito bravo, gente Muito bravo mesmo Então no chão Não é um lugar bom de se ficar As presas deles são grandes E falar a verdade Se eu me entregar Ele mata Não tem coragem de encarar o bicho, não A gente teve Teve uma experiência aí Não muito boa A gente tentou correr atrás do porco Baleado Para matar Mas o tamanho dele, gente Assusta A gente não teve coragem De correr atrás, não Porque se ele virasse Ele mata, gente Mata mesmo Não brinca com o bicho, não Beleza? É, dá até para nós filmar Depois o estaleiro nosso É? Depois a gente vai colocar O nosso estaleiro aí No vídeo aqui Para vocês verem Onde a gente ficou E gente, procura Fazer um estaleiro confortável Porque vocês vão ter que ficar Muito tempo É, na verdade Fomos lá Ele veio nove horas da noite A gente escutou ele longe A gente nem ligou o farolete Nem nada Nem tentou Porque estava longe Depois ele veio onze e meia De novo Escutamos de novo Aí depois ele só foi aparecer Cinco e pouco da manhã Que já estava clareando Por causa que aí Acho que ele já estava Já ia embora para o mato Então ele Ele falou Agora eu vou lá na ceva Não tem jeito Aí que nós pegamos ele Cinco e pouco também Então gente A gente chegou lá Era seis e meia da tarde Porque o horário Que eles normalmente saem Vai ser nesse horário Mais ou menos Na boquinha da noite No máximo às sete horas Você já vai ver ele andando É porque nós fizemos Nós fizemos no mato a ceva Lá dá uns trezentos metros do rio Que é uma roça de mandioca Ele estava vindo Uma roça de mandioca nossa lá Então a gente fez Para cima do rio Então a gente passou A noite inteirinha Uma outra dica gente Se você for Caçar o porco E tiver com vontade De pegar esse bicho mesmo Você vai E vai servando ele Gente Vai Leva comida Todo dia Todo dia Não falha E leva comida lá Pode levar pouco Não precisa levar muito não Senão ele vai chegar E comer tudo É se você levar um pouquinho Ou levar bastante É a mesma coisa Ele vai vir do mesmo jeito Então no dia que você for falar assim Não hoje eu vou matar o porco Se você tiver preparado Você vai e fica a noite inteira A noite inteirinha Até ele vir gente Por causa que se você vai falar assim Ah eu vou pegar e vou ficar A noite inteira Aí você vai lá Dá duas horas da manhã Gente quando você for Você leva a blusa gente Que a noite é frio Você vai ficar parado Você vai sentir um frio danado Então vai preparado com roupa Roupa silenciosa Gente Você vai Para ficar a noite inteira Se você for Chega lá para as duas Três horas da manhã Você fala assim Não eu estou cansado Eu vou embora Aí depois você vai desanimando Você vai falar assim Gente eu perdi meu sono Para nada Não e outro Você pode ter certeza Você vai embora duas Três horas Ele vai ir lá na ceva E vai do mesmo jeito Você pode ter certeza Que a hora que você for embora Ele vai encostar na ceva Então você vai para ficar a noite inteira O que aconteceu na última vez Que a gente foi A gente saiu seis e meia Chegou lá seis e meia Nós foi conseguir Atirar nele Cinco e meia da manhã Mais ou menos Cinco, cinco e meia E depois a gente Vem embora Ainda para tirar a leite Tirar a leite Tratar do gado Aí o que a gente fez A gente voltou Porque a gente baleou ele Acertou Só que não chegamos a matar O que a gente fez A gente foi voltar lá Para ver se a gente A gente achava ele machucado Ou morto até Então tipo A gente virou a noite Tratou do gado Tirou o leite Voltou para lá Onde a gente estava Caçou ele dentro da mata E chegamos aqui em casa Era quase dez horas da manhã Dez horas A gente achou ele Mas Estava no meio de um cipó Estava no meio de um cipó A gente não quis arriscar Chegar perto não Vai que Em vez de nós matar ele Ele matava nós Mas ele já Mas deu certo gente Outras vezes deu certo Beleza? Seria isso só Isso aí é completinho É A gente fez o mais completo de tudo Explicou tudo Que a gente Tinha que falar aqui É bem simples gente Compartilha aí Quem for caçar Compartilha aí Que está tudo as dicas Tem gente que faz vídeo Só falando de um De outro Aí você tem que ficar Procurando várias coisas É Você tentar achar E é complicado Então eu já fiz Tudo de uma vez só Completão aqui para vocês Então gente É simples O que gasto que você teve aqui O mais caro mesmo Se você for ter que comprar É a arma mesmo E as munição Porque o resto Tudo você consegue em casa Você já tem um farolete Uma lanterna Só comprar o plástico Olha o diesel Aqui eu acho que se colocar Meio a meio Funciona também É Sem jogar para o chão Para não poluir Essas coisas É Só um pouquinho é coisa Não precisa jogar Não Não vai jogar Nascente Ninho Não faz isso não gente Aí não Só para dar o cheiro Sal Sal bovino Sal de gado Tradicional Quanto? 14 reais Um saco de 25 quilos E o milho gente Um punhadinho de milho Que o milho está caro Então vamos economizar No milho aí Beleza? Esse é o vídeo de hoje gente Então se vocês gostou Ou se vocês souberem De alguém que está sofrendo Com esse bicho aí Compartilha com o amigo lá Dá uma curtida No nosso vídeo aí E segue a gente Beleza? Valeu Tudo de bom Ah A gente esqueceu A gente quando vai Trabalhar na roça aqui A gente usa o boné Para frente Agora quando vai caçar Aí já é um negócio Mais bruto Que a gente daí Já está com sangue No zóio Então nós vira o boné Para trás Valeu moçada Tudo de bom Valeu Aí moçada Nós trouxemos Um andame Dois pau aqui Para amarrar do lado dele Para ficar firme E a cevinha dele aqui Já está chegando aqui No trio deles aqui Vamos ver se eles vieram Aqui hoje de novo Vamos ver Vamos ver Vieram de novo Vieram Olha o pisoteiro Dos bichos aí Olha o pisoteiro Dos bichos Vamos montar O estaleiro aí Para nós ficar amanhã Beleza? Sexta-feira Para nós ficar Não Amanhã nós vem aqui Já jogou aqui Já fez o estaleirinho Amanhã nós vem Não tem que ser amanhã Já fez o estaleiro Se ele vir amanhã Amanhã Tem que ter vindo aí Amanhã nós pipoca Mas ele vem Ele está vindo todo dia Nosso cheiro já ficou aqui Se ele vem até ali Ele já Ele já coisa Olha o barulho da cigarra Ele está quase escurecendo Tudo no jeito Para amanhã nós vir sapecar o bicho Tchau Tchau Tchau